Tuir agente pastoral faz parte do Conselho Pastoral do César de Bocão, Luísa Parísio Couteres, Bastele e Categorias, 2ª Néritas, 103. Não há contêmios, estamos durante o Bispo César de Bocão, o São de Dias. Não há ospa consulta, mas vai vir com os trono de matemática, não será 103. E a Ligação e a Ligação, 3ª Néritas, 3ª Néritas, 3ª Néritas, 3ª Néritas, 14ª Néritas e 3ª Néritas. por uma velha troca fala do Brasil na Fátima, onde acompanha o Srã em Sira e a Deucese de Bocau. Meu nome é o Srã em Sira e a Deucese de Bocau. A gente se humilha a todo sentido e condolência para a família, nos srã em Deucese de Bocau, também a notícia de Ralei Emahouto, Roqueforta. O Srã em Sira e a Deucese de Bocau, o Srã em Sira e a Deucese de Bocau. O Srã em Boccau é um dos que o Srã em Sira e é a Deucese de Bocau. O Srã em Sira e O Srã em Chato,